Nesse momento, na entrega das premiações, o quarto lugar, 100 reais, tá aqui, ó, tá aqui, o Atlético Serquiense recebendo em dólar, 100, 100 dólares pela essa premiação, parabéns aí. Beleza, o pessoal tá entregando já, Vinícius com envelope, recebendo, recebendo dinheiro, e as premiações aqui. Chamando agora o Vila Real do Chico, pra receber a premiação. Vila Real, time que, de terceiro lugar, Vila Real, vereador Fabiano e seu irmão vice, convidando, bora Chico, é só o do Chico, estão vindo lá. Terceiro lugar, lá vem o, como é o nome do cacique? Vem, vem todo mundo, pessoal do Chico, vamos trazer uma pochete, que é pra botar muito dinheiro. Beleza, o pessoal do Chico, presente, tá sendo entregue, sendo recebido pelos organizadores da competição. Terceiro lugar, ah, vão receber medalha, todo mundo, terceiro, né, parabéns, parabéns. É, nesse momento, vai colocando no pescoço, os dois, os dois, quem faz a entrega das medalhas, vão passando. Pessoal do Chico, recebendo, vão receber também o troféu, daqui a pouco, levantar o troféu, é de terceiro lugar. É a Copa do Brejo, com as suas entregas de premiações, que ele cabe e enganchou na orelha, que é a orelha grande. É a orelha grande, rapaz, não deu pra... É, jogadores recebendo do Chico, é as premiações aqui da Copa, da Copa do Brejo, jogadores do Chico. É, o Cátia, traz mais as medalhas, traz a medalha pra botar aqui. Gabriel, manda o pessoal botar mais as medalhas de Prada pra completar a mesa. Beleza, jogadores do Chico recebendo a premiação e contendo aí, Fabiano. Beleza, agora, daqui a pouco, vai ser a entrega do troféu, ó. Pessoal do Chico, vai receber. Terceiro lugar, ó. Capitão, capitão, vai receber. Vem, capitão. Capitão do Chico. Real da Vila. Beleza. Gabriel. Tem foto aqui, tem que tirar foto, vem. Deixa o microfone aí, Gabriel. Gabriel, o homem da foto. Bora, Gabriel, bora, Gabriel. Vamos passar o tempo, Gabriel, rápido. Gabriel, o homem da foto. Já tirou, já veio pronto. É ligeiro. Agora vai ter a entrega em dinheiro, né? Vai ter a entrega em dinheiro. 200 dólares. Recebe a baixa do Chico. Nós estamos ao vivo. Beleza. Beleza. Olha aí, ó. A entrega. TV Nino Flá. Vem, Barcelona. Vem, Barcelona. Vem, Barcelona. Ah, Vilmar, todo mundo. Muito bem. Vocês estão ao vivo. Vai lá para o canal do YouTube, Nino Flá. Show de bola. Nós já estamos gravando ao vivo. Fabiano. Ali, né? Presente. Entregando dinheiro. Primeiro, da premiação ao pessoal. Chama agora o Barcelona do Brejo para receber a premiação. Em segundo lugar. Ô, Gabriel. Manda trazer mais medalha, colocar de prata aqui. As medalhas estão aí. Manel, traz aí, Manel. A de prata. Para encher a mesa. Manel, traz sem desenrolar ela. Manel, para não... Beleza? Agora entrega Barcelona. Olha o Barcelona ali. Levando o segundo lugar da competição. TV Nino Flá. Ao vivo. Manda a festa aqui no Brejo. Beleza? Barcelona. Vem para cá, Barcelona. Barcelona. Vai receber as medalhas. Zé Nilson. Zé Nilson entregando as medalhas. com o seu irmão. Vai anunciando lá. Vai fazendo uma ui lá. Gabriel, vai sair aqui na live. Ah, aqui você está tirando foto, né? Beleza? Vamos aí. Você está recebendo o jogador Nenê. Jogador do Barcelona. Vai ficando aqui, Nenê. Vai tirar aquela foto tradicional do pessoal. Recebendo aqui o segundo lugar. Pessoal do Barcelona. Diego. Recebendo, você estava acompanhando a TV Nino Flá ao vivo. Com as imagens para você, né? Aqui no Brejo. Copa do Brejo. Sexta edição. Onde o Azulão ganhou tudo. Ganhou cinco. Cinco competições. Beleza? Cinco competições. Agora. Acabou a prata. Só tem um ouro. Agora vai ser a premiação em dinheiro. Premiação em dinheiro. Depois do troféu. Vamos, Fabiano. Vamos, Fabiano. Que aqui o tempo está passando. Estamos no oferecimento do vereador Fabiano. O oferecimento do vice-prefeito Zé Nils. E o apoio também do prefeito Davi Cavalcante. Que patrocinou esses troféus. Olha o Cássio. Olha o Cássio, capitão recebendo. Bonito. Valeu, Cássio. Vem outro jogador recebeu dinheiro. Vai abrir o cheque. Barcelona. Vice-campeão. R$ 300,00 em dólar. Diego, estou super contente. Dá para comprar dois jogadores esse ano para a segunda divisão. Beleza? Nós estamos acompanhando a entrega das premiações aqui. Parece que aqui no Brasil não fica de noite, não, viu? Vai dar cinco horas. Fabiano. Zé Nils. Beleza. Show de bola. Gabriel, pelo tempo que marca o YouTube, vamos tentar fazer em um tempo recorde a premiação. Agita, Gabriel. Agita, Gabriel. Agita, chama o campeão. Bora, o campeão. Bora. Bora, Gabriel. Chama. Agora convidamos para receber a medalha de primeiro lugar. Logo, torre. A equipe campeão do Atos Lão. Convidamos toda a equipe para receber a mão do vice-prefeito do vereador. Vou filmar esse... Para receber a premiação de primeiro lugar. Campeão do Brejo. O azulão. O azulão, né? O azulão do Brejo. Quero verabénsar a equipe do Brejo. Parabéns pelo título. É o quinto ou o sexto? Sexto. É o sexto, né? Sexta edição, campeão. Vem para aqui vocês. É o azulão. A entrega das premiações. Nós estamos no canal do YouTube TV Nino Flar. Ao vivo. Jogador do azulão. Eita, vai mais. É a sexta edição do campeonato. Valeu. Já isso. Valeu. A cerquinha e... E o azulão é... O quinto. Quinta vez campeão. Né? Campeão deste campeonato. Quero parabenizar as equipes participantes. Quem foram campeão, vice-campeão, terceiro lugar, quarto lugar. E os demais que não alcançaram. Em um desses... Até o quarto lugar. Quero parabenizar pela participação. Davi, um grande campeão. Em nome do vereador e do vice-prefeito. Queremos também agradecer ao prefeito Davi. Ao diretor de Háritro, Bruno Márcio. O vereador Fabiano e o vice-prefeito Zé Nilson. Entrega agora até o artilheiro do vereador em relação ao esporte dentro de Léria. A taça é por última. Tem bom artilheiro da competição. Tiririca. Chamando o artilheiro Tiririca para receber que já vem mancando. A artilheira Tiririca. Recebendo as mãos do vice-prefeito e do vereador, o traféu e artilheiro. Agora, goleiro campeão. É o campeão goleiro ou o melhor goleiro? É o goleiro campeão mesmo. Jair Ilson. Jair Ilson também, goleiro menos vazado. Tá certo? No campeonato, também componente da equipe do Azulão. Queremos também parabenizar a cobertura de Nino Fla. Tá certo? Nesta final do campeonato aqui do Serquinha. Quem? Neném que marcou cinco gols. Neném que marcou cinco gols. Da equipe do Barcelona. Vamos aplaudir. Neném vai receber um troféu também de artilheiro. É, Neném vai receber agora o troféu de cinco gols em uma partida só. Tem música pra ele? Tem que ter música, né? Valeu. Agora vai ser a entrega do dinheiro. Abre o cheque, abre o cheque. Nós recomendamos agora o capitão da equipe do Azulão para receber a premiação em Tindim. Tindim. 500 dólares. Aí, o vice-prefeito e o vereador entregando a premiação em Tindim. Levantar o troféu. E agora o capitão para receber o troféu de campeão. Vai todo mundo aí agora, todo mundo. O campeonato em Serquinha. Bora, bora. Levanta. Vamos aplaudir, vamos aplaudir pra pôr lá. Ao campeão Azulão. Olha, daqui a pouquinho, assim quando terminar a filmagem, eu convido agora, nesse momento, vice-prefeito, por favor. Vice-prefeito aqui, por favor. Pra falar. Eu convido. Beleza, tá aí o campeão. A sua palavra. Como ele tá agradecido. Teririca. Teririca, mais um título. Prefeito, a palavra é sua. É, mais um título aí. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande aqui contar com vocês. Um jogo duro. Um jogo duro, mas conseguimos sair com a vitória. Sair com a taça de campeão. Agradecer a todo mundo aí que veio assistir. Só agradecer a Deus mesmo pela taça. Beleza. Teririca, ter vinho. Parabenizar o Azulão campeão, o Barcelona, que foi vice. O XI foi em terceiro lugar até sequinho. Enfim, todas as equipes que o importante é competir. É o vice-prefeito. Pra próximo ano do campeonato, vamos fazer mais forte ainda. E espero contar com todas as presenças de vocês. Muito obrigado. E contem sempre com o vereador Fabiano e o vice-prefeito Zanilson. Muito obrigado. Beleza. Fechamos a nossa matéria aqui. Ao vivo, diretamente do Brejo TV Nino Plar. Sempre nas coberturas.